Turma da Tibatinha Essa vai pros paredão, paredão que é paredão Tem que tocar a Tibatinha com gravão Sai, Agilino! Vem, que vem, que vem, que vem, vem Vem, vem, vem Tô testando a correda aqui, vê se tá bom, viu? Se queimar aí, bota a outra correda em duro Assim, ó, todo mundo vai, vem! Puxa, Jão Eu digo e ela pede, digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? Eu digo e ela pede, digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? Empurra! Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Eu vou botar, ai meu Deus do céu Eu vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar, o paredão vai surrelar Vem, que vem, sai, Agilino! Vai todo mundo vai, 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 assim, ó Vem, que vem, que vem, que vem, que vem E você, hein? Toca, toca, tibatinha Toca, toca, tibatinha Toca, toca, tibatinha Quero ouvir assim, baixinho, baixinho Eu tiro e ela pede, digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? E aí? Eu tiro e ela pede, digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? Sala, gilene, baby! Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar, meu paredão Alô, alô, já, cavaleiros, cavaleiros, roroquinhos Já é o céu, um da voz, vem cá, faz um rock Mas eu, vem cá, vem cá, vem cá, rapidinho, vem cá, vai, vai Chamar o raio porque quiser Suem, gilando Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar, vou botar Meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar, meu paredão Sala, gileno Vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar Sala, gileno Ao vivo da tarde, é capu O cara é igualzinho, meu paredão Eu vou pegar o lugar de batia, rapaz Segura o pé Esse é do meu esparedão A menina tá dançando de graça aqui Mas eu não vou gravar na frente do paredão Sala, tiguluga, 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 tiguluga Tchá, tiguluga, tiguluga Tchá, tiguluga, 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 tiguluga